Ó moçada, Felipe Rodrigo aqui A gente vai fazer um pouquinho das composições agora pra você Que a gente escreveu na vida, não é isso? Bora começar com aquela, vai Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências, mesmo assim voindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá fudido Do a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de Saudade de cabeça erguida Mas o som do seu carro só toca indireta Para de filmar, vai dar me virar tela Só sai saudade desse alto-falante Atrás do story, cê tá molhando o volante A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem, uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando, não Do que adianta cê solteiro Cê nem aproveita um beijo Mesmo aqui na bagaceira Só penso em você E ninguém tem mais sentimento E a bebida é um gatilho Eu saio que nem um tiro pra te ver Já desisti de te esquecer Ééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé